O que é o mundo nesse tarde? Oi! Quem está feliz? Não grita! Ah, vou botar de Moura X, né? Bora, Sampo, é aqui. Ele disse que é muito, é só no máximo. Ele não quer mais volver a Rapunha, nem de ouro a Brasil. Quero morar mais aqui. Ok. Bom, chegamos realmente à última música, que é uma pena. Mas vamos animar e levar a energia lá pra cima com essa música. Come on! Vamos animar e levar a energia lá. 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 Eu sei se é inakoso, Kawatate! Tô com alemão, Cagarei o solari, Omae daquê no jençoo lá no Let's say! Omochimake, imanke daれない can Imensi-kake de iri-tobu na boto Let's say! É a sas fantasia Come on, you let me do Chiru-lutu-lutu-lutu-lutu-lutu-lutu-lutu-lutu Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL